Eu sou bom no que faço, eu confio muito em mim mesmo, eu sei que sou capaz, eu tenho autoconfiança, minha autoestima é elevada, eu sou lindo, eu sou capaz, eu confio na minha capacidade, eu confio em mim mesmo, sou capaz de fazer qualquer coisa, sou capaz de fazer qualquer coisa, eu amo falar em público, eu sou amor, eu sou luz, eu sou muito confiante, eu amo estudar, eu amo aprender mais, eu quero aprender mais, eu amo aprender mais, minha mente é capaz de qualquer coisa, eu domino minha mente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa que deseja, eu sinto muito seguro quando estou fora de casa, nada me abala, sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais, cada dia que passa, me sinto melhor, eu sou próprio, eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo, eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo, minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para mantê-la, eu sou lindo, eu confio na minha força mental, eu amo treinar, eu sou bom no que faço, eu sou bom no que faço, eu confio muito em mim mesmo, eu confio muito em mim mesmo, eu sei que sou capaz, eu tenho autoconfiança, eu tenho autoconfiança, minha autoestima é elevada, minha autoestima é elevada, minha autoestima é elevada, minha autoestima é elevada, eu sou lindo, eu sou capaz, eu confio na minha capacidade, eu confio em mim mesmo, sou capaz de fazer qualquer coisa, sou capaz de fazer qualquer coisa, eu amo falar em público, eu sou amor, eu sou luz, eu sou muito confiante, eu amo estudar, eu amo aprender mais, eu quero aprender mais, eu amo aprender mais, minha mente é capaz de qualquer coisa, minha mente é capaz de qualquer coisa, eu domino minha mente, eu domino minha mente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo, eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo, me sinto muito seguro quando estou fora de casa, nada me abala, nada me abala, sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais, sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais, cada dia que passa me sinto melhor, cada dia que passa me sinto melhor, eu sou próspero, eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo, eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo, minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para mantê-la, eu sou lindo, eu confio na minha força mental, eu amo treinar, treinar, eu sou bom no que faço, eu sou bom no que faço, eu sou bom no que faço, eu confio muito em mim mesmo, eu confio muito em mim mesmo, eu sei que sou capaz, eu sei que sou capaz, eu sei que sou capaz, eu tenho autoconfiança, eu tenho autoconfiança, minha autoestima é elevada, eu sou lindo, eu sou capaz, eu confio na minha capacidade, eu confio em mim mesmo, sou capaz de fazer qualquer coisa, sou capaz de fazer qualquer coisa, eu amo falar em público, eu sou amor, eu sou luz, eu sou muito confiante, eu amo estudar, eu amo aprender mais, eu quero aprender mais, eu amo aprender mais, minha mente é capaz de qualquer coisa, minha mente é capaz de qualquer coisa, eu domino minha mente, eu domino minha mente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo, eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo, me sinto muito seguro quando estou fora de casa, nada me abala, nada me abala, sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais, sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais, cada dia que passa me sinto melhor, cada dia que passa me sinto melhor, eu sou próspero, eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo, eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo, minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para mantê-la, eu sou lindo, eu confio na minha força mental, eu amo treinar, eu sou próspero, 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 Eu sou para as que eu sou. 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 Eu sou bom no que faço, eu confio muito em mim mesmo, eu sei que sou capaz. Eu tenho autoconfiança, minha autoestima é elevada, eu sou lindo. Eu confio na minha capacidade, eu confio em mim mesmo, sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu amo falar, eu sou amor, eu sou luz, eu sou muito confiante. Eu amo estudar, eu amo aprender mais, eu quero aprender mais, eu amo aprender mais. Eu amo aprender mais, minha mente é capaz de qualquer coisa. Eu domino minha mente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa que deseja. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que deseja. Eu sinto muito seguro quando estou fora de casa. Nada me abala, nada me abala. Sou disciplinado e prodenado, é melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Cada dia que passa, me sinto melhor. Cada dia que passa, me sinto melhor. Eu sou próprio. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para manter-la. Eu sou lindo, eu confio na minha força mental, eu amo treinar. Eu sou bom no que faço, eu sou bom no que faço, eu sou bom no que faço. Eu confio muito em mim mesmo, eu confio muito em mim mesmo. Eu sei que sou capaz, eu sei que sou capaz. Eu tenho autoconfiança, eu tenho autoconfiança. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Eu sou lindo, eu sou capaz. Eu confio na minha capacidade, eu confio em mim mesmo, sou capaz de fazer qualquer coisa, sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu amo falar em público, eu sou amor, eu sou luz, eu sou muito confiante, eu amo estudar, eu amo aprender mais, eu quero aprender mais, eu amo aprender mais. Minha mente é capaz de qualquer coisa, eu domino minha mente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo, eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo. Me sinto muito seguro quando estou fora de casa, nada me abala, sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Cada dia que passa, me sinto melhor, cada dia que passa, me sinto melhor, eu sou próspero. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para mantê-la. Eu sou lindo, eu confio na minha força mental, eu amo treinar. Eu sou bom no que faço, eu sou bom no que faço, eu sou bom no que faço. Eu confio muito em mim mesmo, eu confio muito em mim mesmo. Eu sei que sou capaz, eu sei que sou capaz. Eu tenho autoconfiança, eu tenho autoconfiança. Minha autoestima é elevada, minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada, minha autoestima é elevada. Eu sou lindo Eu sou capaz Eu confio na minha capacidade Eu confio em mim mesmo Sou capaz de fazer qualquer coisa Sou capaz de fazer qualquer coisa Eu amo falar em público Eu sou amor Eu sou luz Eu sou muito confiante Eu amo estudar Eu amo aprender mais Eu quero aprender mais Eu amo aprender mais Minha mente é capaz de qualquer coisa Minha mente é capaz de qualquer coisa Eu domino minha mente Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo Me sinto muito seguro quando estou fora de casa Nada me abala Nada me abala Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Cada dia que passa me sinto melhor Cada dia que passa me sinto melhor Eu sou próspero Eu sou próspero Eu apaguei o medo da minha vida Porque sou muito confiante em mim mesmo Eu apaguei o medo da minha vida Porque sou muito confiante em mim mesmo Minha insegurança desaparece dia a dia Porque não existe motivo para mantê-la Eu sou lindo Eu confio na minha força mental Eu amo treinar Eu sou próspero 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 Eu sou prasgêncio. 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 Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. 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 Eu confio muito em mim mesmo. Eu sei que sou capaz. Eu tenho autoconfiança. Eu tenho autoconfiança. Eu confio em mim mesmo. Eu confio em mim mesmo. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu amo falar. Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou muito confiante. Eu sou muito confiante. Eu amo estudar. Eu amo estudar. Eu amo aprender demais. Eu quero aprender demais. Eu amo aprender demais. Eu amo aprender demais. Minha mente é capaz de qualquer coisa. Minha mente é capaz de qualquer coisa. Eu domino minha mente. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que deseja. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que deseja. Me sinto muito seguro quando estou fora de casa. Nada me abala. Nada me abala. Nada me abala. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Cada dia que passa, me sinto melhor. Eu sou próspero. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para mantê-la. Eu sou lindo. Eu confio na minha força mental. Eu amo treinar. Eu sou bom no que faço. Eu sou bom no que faço. Eu confio muito em mim mesmo. Eu confio muito em mim mesmo. Eu sei que sou capaz. Eu tenho autoconfiança. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada Eu sou lindo Eu sou capaz Eu confio na minha capacidade Eu confio em mim mesmo Sou capaz de fazer qualquer coisa Sou capaz de fazer qualquer coisa Eu amo falar em público Eu sou amor Eu sou luz Eu sou muito confiante Eu amo estudar Eu amo aprender mais Eu quero aprender mais Eu amo aprender mais Minha mente é capaz de qualquer coisa Minha mente é capaz de qualquer coisa Eu domino minha mente Eu domino minha mente Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo Me sinto muito seguro quando estou fora de casa Nada me abala Nada me abala Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Cada dia que passa me sinto melhor Cada dia que passa me sinto melhor Eu sou próspero Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo Minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para mantê-la Eu sou lindo, eu confio na minha força mental, eu amo treinar Eu sou bom no que faço, eu confio muito em mim mesmo, eu sei que sou capaz Eu sei que sou capaz, eu tenho autoconfiança Minha autoestima é elevada Minha autoestima é elevada Eu sou lindo Eu sou capaz Eu confio na minha capacidade Eu confio em mim mesmo Sou capaz de fazer qualquer coisa Sou capaz de fazer qualquer coisa Eu amo falar em público Eu sou amor Eu sou luz Eu sou muito confiante Eu amo estudar Eu amo aprender mais Eu quero aprender mais Eu amo aprender mais Minha mente é capaz de qualquer coisa Minha mente é capaz de qualquer coisa Eu domino minha mente Eu domino minha mente Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo Me sinto muito seguro quando estou fora de casa Nada me abala Nada me abala Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Cada dia que passa me sinto melhor Cada dia que passa me sinto melhor Eu sou próspero Eu apaguei o medo da minha vida Porque sou muito confiante em mim mesmo Eu apaguei o medo da minha vida Porque sou muito confiante em mim mesmo Minha insegurança desaparece dia a dia Porque não existe motivo para mantê-la Eu sou lindo Eu confio na minha força mental Eu amo treinar Eu sou próspero 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 Eu sou pra as gênesis. 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 Eu sou bom no que faço. Eu sou bom no que faço. Eu confio muito em mim mesmo. Eu confio muito em mim mesmo. Eu sei que sou capaz. Eu tenho autoconfiança. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Eu sou lindo. Eu sou capaz. Eu confio na minha capacidade. Eu confio em mim mesmo. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu amo falar. Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou muito confiante. Eu amo estudar. Eu amo aprender mais. Eu quero aprender mais. Eu amo aprender mais. Minha mente é capaz de qualquer coisa. Minha mente é capaz de qualquer coisa. Eu domino minha mente. Eu domino minha mente. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que deseja. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que deseja. Eu sinto muito seguro quando estou fora de casa. Nada me abala, sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Cada dia que passa, me sinto melhor, eu sou próspero. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para manter. Eu sou lindo, eu confio na minha força mental, eu amo treinar. Eu sou bom no que faço, eu confio muito em mim mesmo. Eu confio muito em mim mesmo. Eu sei que sou capaz, eu tenho autoconfiança. Eu tenho autoconfiança. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Eu sou lindo. Eu sou capaz. Eu confio na minha capacidade. Eu confio em mim mesmo. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Minha mente é capaz de qualquer coisa. Eu domino minha mente. Eu domino minha mente. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo. Me sinto muito seguro quando estou fora de casa. Nada me abala. Nada me abala. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Cada dia que passa, me sinto melhor. Cada dia que passa, me sinto melhor. Eu sou próspero. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe um motivo para mantê-la. Eu sou lindo. Eu confio na minha força mental. Eu amo treinar. Eu tenho autoconfiança. Eu tenho autoconfiança. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Eu sou lindo. Eu sou capaz. Eu confio na minha capacidade. Eu confio em mim mesmo. Sou capaz de fazer qualquer coisa Sou capaz de fazer qualquer coisa Eu amo falar em público Eu sou amor Eu sou luz Eu sou muito confiante Eu amo estudar Eu amo aprender mais Eu quero aprender mais Eu amo aprender mais Minha mente é capaz de qualquer coisa Minha mente é capaz de qualquer coisa Eu domino minha mente Eu domino minha mente Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo Me sinto muito seguro quando estou fora de casa Nada me abala Nada me abala Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais Cada dia que passa me sinto melhor Cada dia que passa me sinto melhor Eu sou próspero Eu apaguei o medo da minha vida Porque sou muito confiante em mim mesmo Eu apaguei o medo da minha vida Porque sou muito confiante em mim mesmo Minha insegurança desaparece dia a dia Porque não existe motivo para mantê-la Eu sou lindo Eu confio na minha força mental Eu amo treinar Eu sou próspero 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 Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. 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 Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou bom, eu sou o que faço. Eu confio muito em mim mesmo. Eu confio muito em mim mesmo. Eu sei que sou capaz. Eu tenho autoestima. Eu tenho autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Eu sou é elevada é elevada. Eu sou lindo. Eu sou lindo. Eu sou capaz. Eu confio na minha capacidade. Eu confio em mim mesmo. Sou capaz de fazer em mim mesmo. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu amo falar. Eu amo falar. Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou muito confiante. Eu amo estudar. Eu amo aprender mais. Eu quero aprender mais. Eu amo aprender mais. Eu amo aprender mais. Minha mente é capaz de qualquer coisa. Minha mente é capaz de qualquer coisa. Eu domino minha mente. Eu domino minha mente. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que deseje. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que deseje. Me sinto muito seguro quando estou fora de casa. Nada me abala. Sou disciplinado e fruto. Melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Cada dia que passa, me sinto melhor. Cada dia que passa, me sinto melhor. Eu sou próspero. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para mantê-la. Sou medo. Eu confio na minha força mental. Eu amo treinar. Eu sou bom no que faço. Eu sou bom no que faço. Eu sou bom no que faço. Eu confio muito em mim mesmo. Eu confio muito em mim mesmo. Eu sei que sou capaz. Eu sei que sou capaz. Eu tenho autoconfiança. Eu tenho autoconfiança. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Eu sou lindo. Eu sou capaz. Eu confio na minha capacidade. Eu confio em mim mesmo. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu amo falar em público. Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou muito confiante. Eu amo estudar. Eu amo aprender mais. Eu quero aprender mais. Eu amo aprender mais. Minha mente é capaz de qualquer coisa. Minha mente é capaz de qualquer coisa. Eu domino minha mente. Eu domino minha mente. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo. Me sinto muito seguro quando estou fora de casa. Nada me abala. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Cada dia que passa, me sinto melhor. Eu sou próspero. Eu apaguei o medo da minha vida, porque sou muito confiante em mim mesmo. Minha insegurança desaparece dia a dia, porque não existe motivo para mantê-la. Eu sou lindo. Eu confio na minha força mental. Eu amo treinar. Eu sou bom no que faço. Eu confio muito em mim mesmo. Eu confio muito em mim mesmo. Eu sei que sou capaz. Eu tenho autoconfiança. Eu tenho autoconfiança. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Minha autoestima é elevada. Eu sou lindo. Eu sou capaz. Eu confio na minha capacidade. Eu confio em mim mesmo. Eu confio em mim mesmo. Eu confio em mim mesmo. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu amo falar em público. Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou muito confiante. Eu amo estudar. Eu amo aprender mais. Eu quero aprender mais. Eu amo aprender mais. Minha mente é capaz de fazer qualquer coisa. Minha mente é capaz de fazer qualquer coisa. Eu domino minha mente. Eu domino minha mente. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo. Me sinto muito seguro quando estou fora de casa. Nada me abala. Nada me abala. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Sou disciplinado e procuro melhorar cada vez mais. Cada dia que passa me sinto melhor. Cada dia que passa me sinto melhor. Eu sou próspero. Eu apaguei o medo da minha vida. Porque sou muito confiante em mim mesmo. Eu apaguei o medo da minha vida. Porque sou muito confiante em mim mesmo. Minha insegurança desaparece dia a dia. Porque não existe motivo para mantê-la. Eu sou lindo. Eu confio na minha força mental. Eu amo treinar. Eu sou pras que eu sou. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto